oi 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 eles laula oi rapaziada bocão gfm 001 isso é mais um videozinho oi 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 olá galera aí fardinha no trinque pensando em mudar um pouco a minha as coisas galera aí a fordinha não vai ter mais utilidade mais para frente vamos ver ainda como é que vai ser e se isso for acontecer além de eu vender ela tô pensando em trocar esse baú numa prancha que aí além de eu ficar carregando treino a carretinha né a caminhonete que a caminhonete também talvez tá indo embora vou ficar sem caminhonete Aí pensando futuramente Colocar uma prancha Pensando na forradinha Top, galera Quem jogou ela pessoalmente sabe O lameirinho tem mais de um metro de altura Olha pra vocês verem O teto tem quase dois metros de altura Ele fica lá no meio das tetas dele E a bichinha é top Então vamos ver aí o que vai acontecer Vai pra frente Talvez Quando as coisas não estão dando certo Falei pra vocês em um vídeo aí de trás A gente tem que mudar os planos, né? Além de eu vender ela Graças a Deus Ela é um mérito meu Eu tô quitado Talvez trocar E deixar ela quietinha lá, né? Vamos ver o que vai acontecer Imagina ela na pranchinha Fica doido, hein? Bota uma pranchinha nela Você vai ficar doido, teto? E não pode tirar a mola não, né? Não Hã? Leva top Bota a gente andar pra mudar Isso aí então, galera Vamos ver como é que vai ser o vídeo de hoje Eita carro doido Só ela pra vocês verem Ela tá toda baixa não, tá? Olha que jangada Caminhãozinho Comprei Era só de um amigo meu Andrezinho Tá toda baixa Tá carcada lá atrás Vai meio dobrada Hoje não tá tão pesado Hoje tá só com 5 mil quilos Toda vez vai estar vindo com 10, 12 Falou, rapaz Então é isso aí Bora se jogar Eita carro doido Aí galera Mas você tá falando No caminhãozinho O Boi amigo meu Fez aquele frete Da F-250 pra nós Comprou esse aqui Essa semana Chama Ô Fordinha doida Cadê a borbuia? Cadê? Você é o bichão mesmo Cadê a borbuia? Cadê meu Não entendi Calou isso da Chuck Noir Já ligado ali Olha lá meu Que bitolinha Eita bitola doida Balança Brasil Galera eu trabalhava numa Desqui 914 98 A última 914 lançada Bicudinha 98 Turbo intercool Seis marchas Você não tá entendendo O que é que ia não O voo era 150 No pé direto Chama Eita desgrama Posso virar aqui em cheiro Cadê o Perdei um botão Pensei que era barulho De freemotor De freemotor do caminhão Da frente Meu Deus Meu Deus Olha Nossa Deu um monte de tranquilo Entendi foi nada Eita Eita Fordinha doida Não faz barulho Não faz barulho Seis ali A gente tá falando hoje Só colocar a pranchinha na Ford Acerta Quer vender só a pranchinha 10 mil 10 mil Aê Comprou agora A recente Doida É claro Achei baixo 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 Tolinha doida Isso aí Isso aí É isso mesmo É isso mesmo Bora rapaziada Finalizar o videozinho Mostrar um negócio Pra vocês aqui Diferente Vou mexer algumas coisas No Jetta também Olha aí Meu amigo Lanzinho Da Talent Estética Fez no Corolla dele Ele é que faz Tem loja em Belo Horizonte Vê o pessoal Que quiser fazer E galera Leva com os carros De fora também E tem loja Agora tu vai montar Um aqui em Passos de Minas E A gente aproveitou E deu um talentinho Ali nas 10 E algumas peças E tá com aquela joia Ali pra vender Galera Olha aí Tem mais dois Pode ser sua E aí Tô pintando os trens diferenciados Além de Marrom de preto Não é não Tio Knorrson O homem O bravo É indiferente Chama Coluna Doida Aí Galera Pensou que eu comprei Essa aqui Pra fazer a ação Galera Essa aqui Eu comprei Pra mim Mas quem sabe Pra frente Não tô dando Ajudar não Essa aqui Eu comprei Pra mim mesmo Eu tô meio moço Parece não Tá Isso aí Chama É rapaziada Mexendo os trens Aqui na S10 Depois de pronto Eu vou gravar pra vocês Pneu foi pro saco Aí Pintar as rodas dela Agora de novo Tem uns descascados Uns lugares Já tava Quando eu comprei E Esse pneu aqui Do rapaz Que era o único usado Que tinha O resto Eu ia colocar tudo novo Basta Isso aqui já tá cortado Eles tamo fazendo Uma modernagem Aqui Pintamos até de preto E as colunas Coluna da metade Pra cima Ali Era branca Tá pintando De preto Vai ficar O naipe Postou a roupa Pra nós aí Andrei Talent Estética De BH O cara tá aqui Será que é baixa? Eu te disse O viado Abre isso Que real Tem essa aí Tá ficando doida Você que furou o pneu Dela ali Foi Passa o estilete É Mostrei Aí os caras Derrubou o elevado Isso Tá esperando curar Pra colocar outro Aqui É igual o queijo Dá vontade de pintar Tudo de preto Agora Mentir Pintar tudo de preto Vai ficar doido Com o chave 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 Pintar tudo Painel Bota Tietchan Aqui na área Chorou? Isso que já tá cortada né Gostou? Já não pode ser Cupim de ferro foi ali no Jão Pinheiro deu conta de passar em cima de um toco lá cortou o pneu massa roda aí eu andei cinco mil quilômetros de golfe aí ó para você ver de 20 é a bolsa que eu tava pifando meu velho mas você joga de verdade mesmo ó vai travar o vídeo aqui mostra a sua cara aí para o povo ver eu não gosto muito de aparecer não galera que matou um cara lá no Nordeste vem para cá corrido aí ó aí ó o povo vai te achar a verdade não é aí o povo foi uma S10 Ana pronta para vocês pintar as rodeiras olha lá ele tem mandado de busca no nome dele essa bichinha laranjada foi feita lá na Fabcar esse carro foi esse carro aí eu vi uns vídeos dela lá isso mesmo fala aí rapaziada rapaziada finalizar o videozinho primeira coisa que eu quero falar para vocês agradecer cada um aí que mandou uma mensagem nos comentários dos vídeos anteriores respeito da manhã manhã ganhou alta graças a Deus fiquei preocupado que ela deu dengue puxou várias outras coisas né né minha perna pneumonia a bichinha ficou ruim bem ruim mesmo eu vi a coisa feia lá em cima da mamãe ninguém quer ver a mãe da gente em cima de uma cama de hospital ainda mais igual ela tava ruim com borra e aí deu aquela dengue hemorrágica né até com sangue foi tirar sangue no dedo das mãos do pé dela não tinha nem sangue é isso aí finalizar o videozinho lembrando que sábado agora dia 11 do 2 vamos dar o resultado da ação do nosso Golfão lembrando galera que o Golfão na maior promoção sai 84 centavos cada número é isso mesmo um númerozinho só 299 4 números 10 reais sai 250 15 números é por 30 reais sai 2 reais 40 números 50 reais e 120 números por 100 reais então sai 84 centavos o carro mais barato que eu fiz até hoje e pode ser que aconteceu pode ser você que vai passar o carnaval com o sonzeiro hein é isso mesmo vou levar essa semana agora o ganhador então pode ser você falou galera então se joga clique no link o link tá na descrição do vídeo você pode ser o ganhador daquela nave avaliado em mais de 90k hein galera tem mais de 30 mil só de som rodão 20 zero carro essa suspensão a só pegar e curtir a carnaval falou tamo junto aí satisfação cada um que tenha visto o videozinho até o final deixe seus comentários aqui que vocês acham do vídeo curte compartilha com os amigos aí tamo subindo os inscritos cada dia mais agradecer e salva todo mundo tamo junto